As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Não deixe você morrer nunca. É o meu maior sonho, é ver vocês assim, chegando lá na frente e bem. Com toda honra e disciplina. Entendeu? E sempre com o pé no chão, porque isso aí é o primordial para o sucesso. É o que eu acredito. O pé no chão, firme. Independente do que aconteça. Quando você conseguir, cada vez mais, manter essa fusão e focar, nada vai te abalar. Bora! Vem! Vem! Bora! Um! Vem! Eu acredito muito que a galera que vem chegando, inicia com vários porquês. Mas tem que ter um porquê. É um porquê só. Aquele porquê sólido. Tem que ir na brutalidade, senão não vai. Vale dar soma de prazer. É. Não pode ser só pela marca da roupa, pela ostentação legal que tem, pelo Instagram cheio. Tem que ser uma coisa que vem de dentro. Que vem de dentro. Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Bem, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma balança. Nem mesmo ele. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Tá bem? Mas aí você tem que pensar, meu irmão, que é a tua vida que tá saindo pela tua mão. Ela te garra essa porra. É a tua chance única. Aí tu não abre. Ela não vai abrir essa porra nunca. Até o final. E isso aqui é todo dia. Não é hoje pra gravar pra vocês, porque quem sabe, quem me acompanha me conhece. Eu treino assim há 23 anos. É nessa pegada. Aqui o couro come. Desse jeito. Tá bom, meu. Ele não quer ver sangue, na verdade. É só fechar o olho. Olha o Day. Só mais um dia. Só mais um de vários. Vários que confiem, boys. Vários! Um, dois, vamos, vamos até seis. Isso, quatro. Cinco, vamos. Seis, vamos lá. Sete, mostra pra ele. Oito. Vamos, nove. Dez. Agora sim. Vai estar falando a mesma língua. Entendeu? É isso que eu tô falando. É isso aí, ó. Entendeu? É isso aí. Deixa eu sair. Deixa eu sair, porra. Ah! 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 Vem! Liá, bucha! Uh! Uh! Bora! Ux! ArrДа! Blevam, bucha! Bora! Vai! Vai! Duas! Vamo! Vai! Vá! Duas! Uma! Isso! Nunca deixe ninguém te dizer que... que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu.